Fala galera, aqui é o Moço Mike junto com o Peck Fala galera, aqui é o Peck E a gente queria mostrar uma coisa bem legal pra vocês Galera, que a gente foi no evento Anime Extreme lá em Porto Alegre, alguns dias atrás Na verdade, ontem, e a gente recebeu um presente Muito legal De um inscrito, né moço, de uma inscrita na verdade A gente queria mostrar pra vocês porque a gente gostou bastante, né moço Sim, que é o gutinho de pelúcio, o meu tá ali guardado Você tá com o seu, hein moço? Sim, tá na minha mão aqui agora Esse gutinho de pelúcio, galera, foi enviado Pela Mine Underline Nat Ela deu uma igual pra mim E outra igual pro Mike, e a gente gostou Bastante, tudo mais, a gente tá pensando aqui E a gente queria fazer uma pergunta pra vocês Vocês achariam legal se tivesse um gutinho de pelúcia Pra ser comprado? Imagina, um gutinho de pelúcia Eu achei legal, e se tivesse um gutinho de pelúcia, eu tenho um gutinho de pelúcia Eu vou ficar dormindo com ele do meu lado Isso é bem da hora, né? É verdade, é verdade Vai pro vídeo aí, ó Vamos começar o vídeo, não moço O vídeo aqui, choose your fatality Escolha o seu fatality Lembrando que se você gosta de cruza, já é um favorito no vídeo, galera É muito importante, que ajuda a contribuir com o feedback do vídeo Sim, ó, aperta o espaço pra começar Vamos lá Olha, tem vários fatalities, que legal Da moto, vem da moto Vamos ver o da moto Que da hora Meu Deus Pô, o da moto é o mais simples do braço Esse fatality foi o mais simples do planeta Terra Vamos ver outro aqui Eu queria esse da bola de fogo aqui Moça Todos são iguais Uma coisa vai ser jogada no cara Ah, esse aqui foi o mesmo machado Ele vai jogar um machado no cara, viu? Mas aquele ali, você não sabe dizer o que vai ser não Esse aqui, ó Último e o terceiro? Esse aqui, ó Jogou uma bomba no... Esse aqui foi legal Foi legal Mas e o último? O último tá rasgado? Não faz sentido O último é o secreto Isso é uma máquina? O que é isso? Não fez nenhum sentido esse último, hein? É um tornado Eu jogou um tornado nele É um tornado Ser morto eu não vou nem tentar Vamos ver outro aqui Troll level parte 1 Bora Aqui, ó Peste 5, ela vai ficar... Meu Deus Bem-vindo ao mapa troll Bottle run Troll pra suar, gente Vamos ver Bottle run Meu Deus Ah O que? Ali no início não era Bottle run, não? Aqui, gente Vou mostrar de novo Ah, e daí você levantou antes da hora e cai Nossa Ô, Tom Tom vai morrer ali? Bora Bora run Aí, agora foi, você viu? Epic Jump agora Uh Ai, meu Deus Que susto Caraca Nossa, eu decidi se dá pra se troço Eu engano bastante É, eles vão bastante, né? É tipo difícil Viva ou morra? Ah, morra Morra, 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 morra Eu quero morrer Ah, é verdadeiro isso? Não, tem que ser no Ork Ah, te ficar no meio Oh, meu Deus Vamos de novo Ok, eu quero passar isso aqui Ah, que horror Isso é brincadeira, hein? É brincadeira mesmo, hein? Nossa, galera Galera, esses troll levels são trolladores São trolladores mesmo São bem trolladores Bem trolladores mesmo Eita Epic Jump, isso aqui não vai ter nada Nossa, que susto Toda vez vai susto esse negócio A gente vem aqui no viva Ou morra A gente fica bem aqui no ou A gente não vai morrer Será que a gente tem que ficar perto de um Que vai cair a pirâmide Só pra não? Ok Não Caminho da morte para a vitória Ah, o fato é que Não dá pra saber se eles estão falando a verdade Ou é mentira, né? Espera, Vitória Eu tô ficando louco, hein? Eu tô ficando louco, hein? Será que a gente vai ficar no meio de novo? O Tommy já caiu Não sei por quê Vamos lá Tá complicado Tá complicada a situação Iha Vai Epic Jump Epic Jump Mentira, não é Epic Jump Não é nada, meu Eu tô pulando ali Não sei o que tá acontecendo Vamos aqui de novo Viva o Morro Fica no Uou Uou Aí, boa Nossa, que susto, hein? Boa Caiu a pirâmide Não morreu Caminho da morte Vai no Death Way Caminho da morte Nossa, que susto Mate eles todos Eu mato ou volto? Não sei Vai, vai pra cima Vai pra cima Ah, que susto Pera aí, esse aqui é de verdade Esse aqui é de verdade Que tem que constar no chão Não é não Ah, não, Peck Você acha que isso aqui é de verdade ou é mentira? Ele tá na posição que se eles param a cair em mim Eu morro Vai, 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 vai Eu morro Nossa, que susto Isso aqui é de verdade 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 Pera aí Ah, eu vou doido agora Hum, isso aqui é de verdade, hein? Vai, que susto Esse aqui a gente ganhou de verdade Mas ganhou mesmo Legal Boa Ai, foi bom Foi bom Foi difícil Foi tentador Foi legal o Astral Level Foi legal o Astral Level Sparring Pogo O Pogo expirador Vamos ver isso aqui, né? Vamos ver se a gente consegue expiração Mas por que ele vai dar inspiração pra gente? Ah, gente São frases, ó Se não te desafia Não te muda Pera aí Você vai colocar isso aqui? Você caiu no meio No primeiro Uma jornada de mil cam... Meu Deus Pera aí Não dá nem tempo de ler, hein? Todo mundo Todo jogador bom já foi um noob Um dia Conquiste tudo que você... Tudo que você... Você é um em um milhão Quiser Ou puder Que você pode ser Qualquer coisa que você pensar Então eu queria ser um Pogo Qual que eu senti de ser um Pogo na vida? A vida sempre vai ser um desafio Nunca desista, tá aí, Helio? O cara do Ben nunca desista Ahn... Vai, boa Até o impossível diz que ser possível Como assim? Não sei O possível é uma pessoa? Tem umas frases, galera Que são em inglês E tem uns que não tem tradução pra português É, tem um sentido em inglês, né? Vamos lá Isso aqui foi bem fácil Apesar das frases ser inspiradoras Enfim, legal É, foi divertido Foi inspirador Não sei Hum, vamos outro aqui Escolhe um emos Ahn... Minecraft Escape HD Fiquei curioso, hein? Vou escolher um aqui sem saber quem é Mas esse aqui que vai levar É o Vitória Qual que você escolheu? Escape da caixa Meio que eu vou escapar da caixa Não tem como Caraca, eu ouvi o Minecraft HD Nossa Entrou uma espada Bem no Chanas do cara Ah, agora deu pra escapar Deu pra escapar Deu pra escapar Deu pra escapar Quase, Arnaud Vai, Mike Vai, Mike Confio em você Ah, isso aqui é fácil Vou até ficar espindurado Aqui, ó Solta Devia ter uma ponte E nem uma passarela, né? Pelo amor de Deus Ai, ai, ai Morreu Cara é bom, né, galera Cara é bom Nesses seis segundos Vamos no outro aqui Tem até uma banana dançando Pro céu ali no final Tem até uma banana É um meme, né Que tem uma banana dançando Acho que eu não sei Banana dançando Esse é o nome do mesmo Vamos ver aqui O longest butter run O maior butter run de todos Isso, um butter run difícil Mentira, tô brincando Vamos ver, então É verdade Nossa O Tommy foi Vai, Tommy Você morreu Nossa, que difícil mesmo Caraca, olha a roda de trás É difícil Nossa, não sei Isso foi muito difícil Você viu a roda de trás Só tipo, muito longe Dessa bicicleta Eu perdi uma perna Caraca, seu corpo Enxergou inteiro, hein A perna tá subindo pro peitoral Vamos, que legal Foi da hora 99% possível Vamos ver se é possível mesmo Depois vai Que eu fiquei apaixonado Ali quando eu vi Sou bom, né, galera Sou bom, né Ah, só precisava nem se mexer Eu mexi, eu mexi Eu mexi o pensamento Qual? Desce ali, ó Rope swing hard É o último ali da sua lista Esse é o número que eu acho HD Esse aqui Vamos, esse aqui Nossa, esse aqui eu nem pensei, hein Ah, não Ah, não Esse aqui não Isso é possível O que que é desafio aqui, velho? Tem nada Essa foi bonita Não sei, galera Esse negócio é impossível Nossa, que mentira Que segunda Segunda Detalhe Vamos considerar que é a primeira Porque a primeira tentativa O Mike nem sabia o que ele ia encontrar, né Cagada, né Cagada não O cara é bom, né Vamos dizer que é Assassin's Creed O Mario Kart HD Tinha o Mario Kart HD também Fiquei curioso, hein Deixa eu ver esse Mario Kart HD Por que eles falam HD? Ah, não Eu odeio o mapa Porque eles não tem que escolher Tem que ser um pouco isso aqui Tem que é HD Alta definição, né Eita Ah, caralho, galera É porque é igual o outro Tem, tipo, o bloco de grama Todos os pixels estão, tipo, lá Botados Ah, não Ah, não Ah, não Minha cabeça ficou presa, moço Não, mas ia acabar ali o mapa Deixa que Não ia acabar, não Ia? Ia, tá escrito ali Desculpe, isso aqui é uma demo Se você gostou Trarei mais mapas Deixa eu ver esse mapa, não Deixa eu ver que a gente vai aqui Tem um que eu achei interessante Vamos no Assassin's Creed Já que eu não sou um novo Assassin's Creed Chronicles Ah, tem caindo aqui no feno, lá, ó Que nem no Assassin's Creed Ah, é o pulo da águia, né Vamos falar assim Pulo da águia, não Salto da fé Ah, eu gosto de pulo da águia É pulo da águia, mas não É pulo da águia, mas não É pulo da águia, mas não Não pode sentir porque A águia nem salta Ah, não Eu quero a pulo da águia Foi pulo da águia Nossa, agora foi Foi pulo da águia Legal, hein Foi da hora Mike, vamos pra finalizar o vídeo Então, galera Vamos conferir o último aí Que eu achei bem interessante Que é o Drown Pogo Drown Pogo Desenha o Pogo Desenha o Pogo Meu Deus Eu tô na folha de papel Folha de caderno, na verdade Folha de papel Ah, vamos nesse não Vamos nesse não Porque esse aí Todo mundo já foi e tal Vamos no outro É, tudo tem que pular e tal É sempre a mesma coisa Deixa eu ver Save o Billy Boss Vamos salvar o Billy Boss Quem que é o Billy Boss? Ah, esse é do Jack Saptay Ué, foi fácil Mais Jack Saptay Não, mas você salvou o Billy ali? Você não salvou o Billy Não, mas eu me salvei Não, e o Billy ali, ó É que eu acho que o Jack Saptay Deve chamar o Tommy Que a gente chama de Tommy de Billy Entendeu? É mesmo, chama de Billy Mas aí eu consegui salvar Eu e o Billy Ah, mas o importante é o Tommy É o Billy Não, nossa Eu quero um assim Pra falar assim, ó Acabou Slenderman Ou, não sei Que só tem dois de pontos Já sei, já sei, já sei Tem um ali Desce, desce mais Cadê, cadê? Tinha um título de Mostra um ativo Sword Era alguma coisa relacionada Com Pogo Com espada Sword Não, não acho Esse aqui Ah, vai um aí Que você acha legal Sword Pro Por que pro? Porque tem que fazer esse aqui, ó Não Não, não Você tem que matar o Papai Noel Pra ganhar Quero ver se eu matava ele ali Você vai ter que matar aquele último cara Pra desbloquear o Papai Noel Nossa Fiquei até calado, galera Nossa Essa foi boa, hein O velho não caiu O meu matei o Papai Noel Mas tinha que cair Dá pra ativar Só que a faca ficou presa ali Mas bem legal, galera Esse mapa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo O que que eu sei Que elas têm gostado Se inscrevam no canal Caso ainda não é inscrito E até mais Tchau, galera Tchau